Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escala de Babilônia sem escala de mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra desce E quando a pedra despencai da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos Eu nasci E não tem nada Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci E não tem nada Nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci E não tem nada Há dez mil anos atrás 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 Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Dia de batalhas Dia de batalhas que se vive a vida Tente Tente outra vez Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez E esse caminho que eu mesmo escolhi Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Ficar com minha lucidez Ficar com minha lucidez Ficar com certeza Maluco, beleza Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Eu vi Eu vi Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu vi O sangue Que corria da montanha Quando Hitler Chamou toda a Alemanha E o soldado Que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Eu li Eu li Os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança Pra poder dançar ciranda E quando todos Praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi Eu me vivi com as mulheres Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, pois a água viva ainda tá na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Dia de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar Vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de schmola e uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Gira Bailando no ar Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Dia de batalhas Dia de batalhas que se vive a vida Tente 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 Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou a morrer do fogo Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o fim e o meio Eu sou o fim e o meio